Fala pessoal, sejam todos bem-vindos, começando a nossa aula agora a respeito de noções de estratégia empresarial. Falar aqui de análise de mercado, forças competitivas, imagem institucional, identidade e posicionamento. Eu sou o professor William, lembrando, essa pochila está disponível para compra diretamente aqui no meu site. Na descrição do vídeo tem aí para vocês, beleza? Então, bora começar a nossa aula aqui, falar das noções de estratégia empresarial. Fala pessoal, o que que vem a ser então essas noções? Qual é a importância aqui das estratégias? Primeiro ponto, hoje em dia as empresas, para elas conseguirem sobreviver no mercado, elas vão ter que sempre ter planejamento, elas vão precisar de uma organização, de uma direção e vão precisar de controle. Porque se você coloca uma empresa em um mercado que é altamente competitivo, é um mercado, dependendo do tipo de setor que você está, é um mercado com baixas barreiras a entradas, ou seja, concorrentes estão entrando toda hora. E você não é uma empresa organizada, não é uma empresa que tenta fidelizar o cliente, não é uma empresa que oferece benefícios, uma empresa que realmente consegue se destacar, não tem nenhum diferencial, o que que vai acontecer? Sua empresa vai quebrar. Não é à toa que no Brasil muitas empresas quebram nos seus primeiros anos, por quê? Porque elas não conseguem diversificar, elas não conseguem se planejar, não conseguem se organizar. Então aqui nós vamos entrar um pouquinho na aula de teoria clássica da administração. Nós vamos falar desses princípios, que é o princípio de planejar, organizar, dirigir e controlar, que é o PODC, tá bom? E vocês devem entender o que significa cada um desses daqui. Mas antes, né, deixa eu começar falando aqui para vocês. Esses princípios, eles são considerados, ó, funções administrativas. Então pode anotar isso daí também. Então funções administrativas. E antigamente os conceitos eram esses, era prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Isso daqui foi criado aqui pelo engenheiro Gaiol, né, lá em 1925. Então hoje em dia ele já foi reformulado e se transformou nesses quatro princípios aqui. Aí tem os teóricos, não precisa saber o nome deles, só para vocês verem a respeito da teoria clássica da administração que eles fizeram parte. Henry Ford, né, muito conhecido aí, Max Weber também muito conhecido, que inclusive hoje em dia você utiliza muito das suas ideias, dos seus princípios para guiar uma empresa, para comandar uma determinada instituição. Aqui vocês têm os níveis de planejamento na administração. Você tem um nível que ele é chamado de estratégico. esse nível estratégico, ele é um nível de longo prazo, que é voltado para alta administração. Você tem um nível que é o tático, que é ali para a gerência intermediária, que é um nível de médio prazo, e tem o nível operacional, que é a supervisão aqui da primeira linha, que seria o nível de curto prazo. Pessoal, a maioria das pessoas que começam uma empresa, elas começam aqui nesse primeiro nível, que é o nível operacional. Então uma mesma pessoa que, por exemplo, é responsável por atender o cliente, é a pessoa que vai ter que enviar o produto para o cliente, é uma pessoa que vai ter que ver a qualidade do produto, vai ter que fazer a emissão da nota fiscal, é uma pessoa que vai fazer, às vezes, a sua própria contabilidade, o seu próprio marketing. Então muitas vezes uma empresa inicial, ela está muito centralizada apenas em uma única pessoa. E isso daqui é uma das barreiras que as pessoas devem quebrar para conseguir fazer com que a empresa dê certo. Elas precisam começar a fazer o quê? Delegar funções. Se não, ela acaba ficando presa no nível operacional, ela vai acabar ficando aqui apenas presa com cronogramas, orçamentos, atividades, muitas vezes atendimento ao cliente, e ela acaba não conseguindo ter tempo para desenvolver seu produto, melhorar seu produto e diferenciar. E aí, por conta disso, muitas empresas quebram nos primeiros anos. O que é importante a gente saber aqui, pessoal, nos níveis de planejamento na administração? Saber que o nível operacional é curto prazo, saber que o nível tático é médio prazo, então liga isso aqui um no outro, e o estratégico ele é longo prazo, e saber também a respeito da alta administração, esse ponto é importantíssimo. Ó, nível tático, então, planos funcionais, você vai ter os seus departamentos, então agora eu tenho departamento de marketing, é um setor da minha empresa que cuida somente do marketing. Então eles vão fazer lá os anúncios, né? Ah, o anúncio vai ter que ser pra onde? É pro Google? O anúncio é pra onde? Pro Facebook, Instagram, televisão? A gente vai fazer panfleto? O que nós vamos fazer? Finanças, então, ah, quem que cuida aqui da contabilidade? Quem que cuida aqui do setor de metas da empresa? Uma empresa precisa ter metas pra atingir. Uma empresa sem metas é uma empresa, ó, que não tem direção pra onde que ela vai, pra onde que ela tá indo, qual que é o caminho que ela quer chegar, aonde ela quer atingir. Ah, não tem meta, não sei, o que entrar tá bom. Não é assim que funciona, você tem que definir metas. No banco vocês vão ter metas. Por quê? Porque o banco, querendo ou não, é uma grande empresa. Então você vai ter esses departamentos lá, vocês vão fazer partes aqui também, dessa parte operacional que vai ter que fazer as vendas e tal. Produção e etc. Nível estratégico, então, planejamento da empresa como um todo em relação ao seu ambiente, quais são suas missões, a sua missão, então. Linhas de produto, clientes, mercados, localização, tecnologia. Então, o nível que vai definir as estratégias da empresa no longo prazo. Eu vi que o mercado agora tá querendo uma responsabilidade socioambiental maior, então vamos criar uma estratégia pra que nossa empresa não fique pra trás, que a gente tenha responsabilidade socioambiental. e você vai criando e vai indo sempre, ó, remando junto com o mercado, não vai ficando pra trás. Organização, pessoal. Determinar os recursos necessários pra atingir os objetivos, estruturar os recursos em grupos, atribuição de tarefas, então, isso é importante, ó, você faz isso, você faz aquilo, você tem até a data tal pra fazer isso, você tem até a data tal pra fazer aquilo. Você atribui, tira aquela figura central de uma única pessoa fazendo tudo. Coloca responsabilidades e delega autoridade e hierarquia. Então, você tem, por exemplo, dentro de uma agência bancária, você tem lá o gerente geral, então ele tá na autoridade máxima ali daquela agência. Então, ele vai ter a função de ser o gestor ali de todas as pessoas que são subordinadas hierarquicamente a ele, só que ainda assim, acima dele, tem o gerente regional. Aí, do gerente regional, vai ter outro gerente lá em cima, até chegar na alta administração, dos diretores e por aí vai. Então, você vai delegando autoridade pra você conseguir, ó, manter a organização desta empresa. Então, ó, função organizar, define a estrutura formal da empresa. Lembrar que neste ponto de organização tem essa questão hierárquica. Anota isso daí. Direção, galera. Processo que coordena o pessoal na execução das tarefas de forma planejada. Dirigir uma empresa significa conseguir que os empregados executem as tarefas pelas quais respondem. Então, ó, eu quero que um funcionário, ele, por exemplo, execute a tarefa de realizar a venda aqui de 20 seguros por mês. Como que você vai fazer com que ele execute esse serviço, essa tarefa? Então, isso daí vai ter que tudo tá detalhado pro funcionário ali. Isso é a direção, pra onde a empresa quer ir. Controle, então, processo administrativo pra verificar se tudo tá sendo feito de acordo com o que foi planejado e as ordens dadas, bem como assinalar faltas e erros a fim de repará-los pra evitar sua repetição. Então, tem que ter um controle. Né, olha, eu preciso que você faça visita na casa de um cliente. A pessoa chegou lá, às vezes ela acabou esquecendo de levar o formulário que ela tanto precisava que o cliente assinasse. Aí chegou, conversou com o cliente na hora que foi pegar a assinatura e, vixe, não levei. Ok, foi uma falha que aconteceu, foi um erro. Então, vamos controlar isso daqui pra gente ver se realmente tá saindo tudo de acordo com o planejado. A empresa tem que ter isso também. Olha só o ciclo administrativo, galera. Então, a característica dele, isso é importante, é cíclico, portanto, ele sempre vai retornando, né? Então, você começa aqui no controle, monitora as atividades, faz o planejamento, a organização desenha o trabalho, aloca os recursos, né? E depois tem a direção aqui pra você designar aquelas pessoas, tá? Então, é dinâmico e interativo. Este é o ciclo administrativo das estratégias empresariais. Continuando, agora vamos falar de análise de mercado. Esse é um ponto importante, importante pra todas as empresas. Por quê? Porque quando você vai fazer um planejamento estratégico, você precisa conhecer o seu mercado. Quantas empresas há por aí que são, às vezes, pessoas que elas não têm noção de qual mercado ela está inserida, ela não sabe o seu público-alvo, então ela não tem noção se, por exemplo, ah, meu público-alvo são pessoas de 16 a 25 anos que moram na região tal, e tem o gosto tal. A pessoa não sabe, não sabe se é criança, se é idoso. Às vezes a pessoa, ela não sabe, por exemplo, se o tamanho do mercado dela é restrito a uma cidade, é restrito a um estado, é restrito ao Brasil como um todo, né? Ou é um mercado internacional. Então, isso é uma análise do mercado. Porque aí você consegue ter uma noção aonde que você está inserido, e com isso você consegue definir planos de ação para você melhorar a sua colocação da sua empresa no mercado. Então, olha só, o foco da análise do mercado, pessoal, tem relação com o tamanho do mercado. Então, saber, né? Por exemplo, se eu sou uma pizzaria, eu sei que eu atendo a minha cidade. Agora, e se eu sou, por exemplo, uma escola, igual a gente aqui, escola de certificação, eu consigo atender o país todo. Não preciso estar presencial em um lugar. Eu posso atender o país todo. Então, você tem que ver, de acordo com a sua empresa, aonde você consegue atender. Quais são as tendências de crescimento? É um mercado emergente? Tem barreiras à entrada? Ou seja, é difícil eu me inserir nesse mercado? Ou é muito fácil? Eu consigo atrair vários e vários concorrentes? Isso tudo você tem que analisar. A gente tem um exemplo aí da... Se eu não me engano, era Kodak. Que aquelas máquinas fotográficas antigas, que você ainda tinha o filme, ela dominava 85% do mercado. Só que quando surgiram as máquinas digitais, o que aconteceu? As pessoas começaram a migrar de forma tão rápida que a Kodak perdeu totalmente a sua participação no mercado. Então, ela talvez não tenha ficado atenta às tendências do mercado. Ela não conseguiu visualizar as inovações que estavam acontecendo e não conseguiu se adaptar para participar daquele novo mercado que estava em ascensão. Público-alvo, quem que você trabalha? São adultos? Qual que é o segmento profissional? Então, olha, eu vendo aqui bicicleta. Então, eu atento somente trabalhando essa galera aí que gosta de fazer trilha de barco, que anda de barco. É um segmento. Não estou dizendo profissional. É um segmento de hobby aqui. Agora, se fosse profissional, eu só atendo aqui policiais. Estão vendo, sei lá, eu vendo coletes à prova de bala, eu vendo, sei lá, qualquer coisa, né? Cenário competitivo. Então, conhecer a concorrência, só que não focar apenas nisso. Às vezes, a pessoa, ela está tão preocupada com a concorrência que ela não dá devida atenção para a própria empresa dela. Você vai conhecer seus concorrentes? Vai. Para quê? Para você aprender a ser cada vez melhor. Não significa que você vai imitar, não significa que você vai querer ser o mesmo daquilo que já tem no mercado. Porque senão, qual é a sua diferença? Qual é o diferencial da sua empresa? Nenhuma. E definir seus objetivos. Então, objetivo de curto prazo. Sei lá, quero vender tantos produtos por dia. Objetivo de longo prazo. Quero concluir uma migração de escritório. Quero atingir tal. Então, você define seus objetivos. E tem essa matriz SWOT. Esse é um ponto importante. Vou até colocar aqui. Então, importante. Que é conhecido como matriz FOFA. Análise FOFA. Por quê? F de forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Por isso que fala FOFA. E fala aqui o SWOT por quê? Porque aqui, Strengths, Opportunities. Aí vem o W de weaknesses. E ameaças que vem o Streets. Ok? Então, na sigla em inglês. Matriz FOFA ou análise... É, perdão. Matriz SWOT ou análise FOFA. Então, você consegue analisar quais são as forças da sua empresa. Quais são as oportunidades que você tem no mercado. Quais são as fraquezas? O que eu preciso melhorar? E quais são as ameaças? Poxa, então tem uma ameaça aqui que tem um mercado que está crescendo ali. Está ali do lado. Então, você elencando esses fatores, você consegue criar uma estratégia para se inserir nesse mercado ou expandir a sua companhia. Show! Forças, galera. Então, a gente tem que saber aqui, cada uma das definições desta análise do mercado. Elementos e características do ambiente interno que representam uma vantagem sobre a concorrência. Então, por exemplo, o hotel está em excelente localização de frente para o marco, facilidade de acesso. É uma vantagem que você tem sobre a concorrência. É uma força sua. Fraqueza. Características e elementos do ambiente interno também que vão te desfavorecer diante da concorrência. Então, ó, trouxe um exemplo. Imagine o exemplo de uma fábrica de alimentos enlatados que fica muito distante dos grandes, fazendo com que tenha custos de transporte mais elevado. Então, isso é uma fraqueza da empresa. O que a gente pode fazer para melhorar isso? Vamos tentar ficar mais próximo? Oportunidades. Fator externo, ó, sempre um fator externo. Então, você vai até ver que aqui, ó, ambiente externo são oportunidades e ameaças. Ambientes internos são as forças e as fraquezas. Então, o cenário favorável para a empresa, que é uma oportunidade. Mais um exemplo aqui, ó. Imagine um hotel durante as Olimpíadas no Brasil, ou até mesmo a companhia aérea, aqui do exemplo anterior não, tá? Neste período dos Jogos Olímpicos. O evento em si é uma excelente oportunidade de lucrar, mas não está sob controle das empresas. Então, o fator externo é uma oportunidade. Vamos aproveitar a oportunidade do mercado? Você vai lá e cria um produto para atender aquela oportunidade. E ameaça? Todos os elementos que criam um ambiente desfavorável para a empresa. Então, ela não tem controle, tá bom? Então, olha só, presta atenção. Ameaça não tem controle. Oportunidade não tem controle também. Agora, quando você fala aqui de forças e fraquezas, aí ela tem controle, porque ela consegue se moldar, ela consegue modificar. Então, ó, no caso do hotel, uma temporada de fortes tempestades e clima ruim são ameaças. E bem como o aumento do preço dos combustíveis e do dólar, são riscos para a companhia aérea. Essa parte do exemplo anterior é para estar aqui embaixo. Mas, enfim, deu para entender, tranquilo. Então, é importante saber essa análise SWOT. Anotem esses pontos, galera. Balanced Scorecard, galera. O que é isso daqui? Uma metodologia para você ver, fazer uma medição do desempenho de aspectos financeiros e não financeiros da empresa. Então, você coloca indicadores, opa, vou pegar aqui minha caneta de novo. Você coloca indicadores para você aferir os resultados. E ver o ponto de vista de várias perspectivas ou dimensões. Então, você vai organizar para você ter aqui, ó, análise de aspectos financeiros, processos internos, aprendizado e crescimento de clientes. Então, você tem aqui no meio a sua visão e estratégia. Cliente. Para alcançar a nossa visão, como devemos ser vistos pelos clientes? Então, uma empresa, ela precisa ter uma visão, ela precisa ter uma missão, ela precisa ter seus valores. Tá? Como que ela vai fazer? Aí vem aqui, aprendizado e crescimento. Para alcançar a nossa visão, como sustentar a habilidade de mudar e progredir. Processos internos. Para satisfazer os clientes, em quais processos devemos nos sobressair? E financeiro, para ter sucesso financeiro, como nós devemos aparecer para os nossos investidores, por exemplo. Isso é uma análise de mercado também. Estratégias genéricas de Porter, né? Então, esse Mikael Eugini Porter, ele trouxe estratégia de custo, então, baixo custo e repassa para o cliente a um valor acessível. É uma estratégia. Estratégia de diferenciação, agregar valor ao cliente, aquilo que se torna um diferencial competitivo. Então, ó, status, conveniência e outros. Estratégia do Enfoque, então, a organização da Enfoque é um nicho de mercado mais segmentado. Então, oferta produtos para um cliente em específico, né? Então, pensa no exemplo do seguinte. Olha, eu quero enfocar apenas aqui nesse nicho, que é um nicho de adolescente, vamos supor. Então, você pegou e, ó, colocou um nicho fechadinho, vai focar somente naquele público. Então, você vai trazer um produto, um serviço, para um tipo de cliente específico. São estratégias importantes a gente saber, tá bom, pessoal? Então, pode aparecer em prova. Sobre forças competitivas e imagem da empresa. Então, forças competitivas é garantir que a marca se destaque. Então, você pode pensar aí na Coca-Cola, McDonald's. Você pode tirar a cor, você pode deixar somente a letra C da Coca-Cola, você sabe o que é a Coca-Cola. Você pode deixar só o M ali do McDonald's, você sabe o que é o McDonald's. Mesmo que esteja com cor diferente, você vai saber a cor daquela empresa, tá? Você pode pegar, por exemplo, a logo da Caixa Econômica. Se eu pegar e mudar a cor da Caixa Econômica, colocar lá vermelho e verde. Você já vai olhar e vai falar, tá errado. Eu sei que as cores da Caixa são azul, branco e laranja. Então, você consegue uma marca que se destaca. E aquilo ali vai trazer ou um preço, que é um diferencial, a qualidade do produto, alguma inovação, algum diferencial exclusivo. Imagem da empresa. Importante criar uma imagem e fazer com que as partes interessadas, são stakeholders, né? Ou seja, todos que estão ligados ou relacionados à organização, entendam o seu propósito. Propósito, exemplo, colaboradores, gestores, acionistas, gerentes, consumidores, fornecedores, governos e outros. Então, tem que entender qual que é o propósito da sua empresa. Qual que é a sua missão? A missão é a razão da existência. Então, a minha missão é levar educação para todos os consumidores do país, uma educação de qualidade. Ok, minha missão institucional. Visão, qual que é a minha visão? Ah, ser a maior escola de certificações financeiras do país. Ok, é onde eu quero chegar, aonde eu quero alcançar, o que eu quero ser. Ok, então é uma visão temporal. Valores, quais são os valores? Então, eu tenho como valor aqui a unidade, o amor, o empreendedorismo. Quais são os valores da sua empresa? Você tem que mostrar que você tem os valores e que você segue aquilo ali que você prega. Identidade e posicionamento. Então, também tem que ter uma posição, uma personalidade única da organização. Então, não tente imitar concorrentes, não. Você tem que ser único. São seus propósitos, suas missões, seus valores. Bom, então é para você conseguir fazer com que o público aguarde sua logomarca, suas cores, produtos e serviços oferecidos, somente batendo o olho ali. Galera, com isso, finalizamos essa aula aqui. Aguardo vocês lá na próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.